Mas também montar um conjunto, assim, como eu montei, que fica parecendo até um macacão, né? Então, são aquelas peças realmente diferenciadas, que são muito bacanas, assim, pra gente usar. Aqui num look trabalho, quem pode usar estampa e peças mais alegres, né? Pra o office look que cabe isso, eu acho que fica muito legal pra gente usar numa camisa, de repente com um coletinho, sabe? E deixando só a peça com uma peça-chave do look. Aqui a mesma coisa, por baixo de um blazer, por baixo de uma jaquetinha. Mas como conjunto, assim, ó, eu achei que ficou muito lindo. A calça do 36, as peças são do 36 ao 44, o caimento tá impecável, cintura com elástico e regulagem, bolsos, olha como tá vestindo linda essa calça, gente. É na viscose, tá? O tecido é viscose, uma alcinha mais larga pra quem quiser usar um sutiã aí. Acho que fica bacana também, apesar de que atrás ela é um pouquinho mais baixa, mas dá pra usar com sutiã ainda. E aqui tem mais algumas peças que vêm dessa família. E aí E aí